Reuters agora. Forças israelenses invadem o hospital enquanto Khan Yunis é atingido pelos combates mais sangrentos de 2024. As forças israelenses invadiram esse hospital e colocaram outro sob cerco na segunda-feira, isolando, inclusive, feridos de atendimento a traumas. Quem disse isso foi um palestino? Há autoridades que, enfim, estão reportando o que aconteceu nesse momento. Nós já noticiamos invasão de vários hospitais, destruição. Ao todo, 30 foram atacados, alguns destruídos inteiramente, outros parcialmente. Maternidades, setor de incubadeira, neonatal que chama. Mataram muito. Nesse caso, é mais um hospital. Agora, aqui a notícia retrata a violência, ou seja, Israel faz uma proposta de trégua de 60 dias, mas não altera o seu poder destrutivo, o seu poder de fogo de matar crianças, mulheres e idosos lá na faixa de Gaza. Então, isso só contribui para a opinião pública mundial ainda ficar mais contra esse governo sionista.